É Gilson, é Gilson, é Gilson, é Gilson... É Gilson, é Gilson, é Gilson... É Gilson, é Gilson, é Gilson, é Gilson... É Gilson, é Gilson... É Gilson, é Gilson... É Gilson, é Gilson, é Gilson... É Gilson, é Gilson... É Gilson, é Gilson... É Gilson, é Gilson... É Gilson, é Gilson, é Gilson... É Gilson, é Gilson...